Música Santa Maria da Boca do Monte Mulher intolerante à laquetose, passa mal em show de João Chagas Leite Lagoa Vermeia O grande ídolo e querido amigo aqui do Jornal do Micharia O cantor e gaiteiro Porca-Véia é forçado a devolver a metade do cachê Por causa de ter se ausentado do palco na metade do bairro Perguntado por nossa reportagem sobre o que tinha sucedido Tal e coisa e coisa e tal O nosso querido Porca-Véia disse que apenasmente tinha ido dar de mamar para os leitãozinhos A próxima notícia nos chega da capital indígena do Rio Grande, velho de Deus Mbororé Na querida Mbororé, também conhecida como guardião das Casas Leia O cantador Mano Lima é detido pelo Ibama Por estar criando em casa um lubisome do arvoredo Em entrevista para nossa reportagem O ídolo missioneiro esclareceu que aquilo não passou do mal entendido E era apenasmente a sua sogra que dormia numa gaiola O cantor abagualado e rei do chucrismo gaúcho Baitaca, amigo aqui do jornal do Micharia Ganha apartamento no centro da capital do Rio Grande E se recusa a receber o presente Indagado pela nossa reportagem O taura chucro de berço Disse que capital é lugar para doido Que lá eles dirige pela pista da esquerda E o que o negócio dele é viver no fundo da grota O humorista e comediante gaúcho guri de uruguaiana Nosso colega e amigão aqui do jornal do Micharia Dá nó em cabeça de repórter O fato se assocedeu quando o nobre artista Tentou explicar ao fofoqueiro repórter Que ele nasceu em Porto Alegre Tem sobrenome de uruguaiana Mas canta música para o alegrete Violonista gaúcho é proibido de correr maratona Essa notícia nos chega da rainha da fronteira Bajé City Lá o nosso querido e idolatrado Salve, salve Violonista gaúchão Marcelo Caminha Grande amigo da nossa família toda E do nosso poligrama do jornal do Micharia Ele foi proibido de correr maratona O representante da famigerada corrida Não quis dar maiores explicamentos Disse apenas que enquanto todo mundo se esforça e corre O Marcelo Caminha Cantador e ídolo nativista Joca Martins, grande amigo aqui do jornal do Micharia É expulso de curso de etiquetas Entrevistado por nossa reportagem Para explicar o que tinha sucedido O famoso artista se limitou a dizer o seguinte Eu sou bagual, eu sou bagual Dupla gaúcha é internada em Espício Essa notícia nos chega diretamente do rincão dos loucos sortos A famosa e querida dupla de cantadores gaúchos César Oliveira e Rogério Melo São internados no Hospício São Pício Digo, no Hospício São Pedro Nossa reportagem apurou Que lá de fora do muro do Espício Ainda dava pra ouvir a dupla gritando Temos bem louco, louco de bueno Famoso cantor gaúchesco tem demandas com o MEC Esta notícia nos vem da cidade fronteiriça de Santa Ana dos Livramentos Adonde o querido e famoso cantador gaúcho da fronteira Querido amigo aqui do jornal do Micharia Foi chamado a dar explicação ao MEC Por causa de ter aberto uma escola de idioma E não conseguir explicar aos alunos O que jacho significa esse tal de Nheco, nheco, nhecovare, nheco, nheco, nhecofum Perguntado por nossos repórter Ele disse que nheco, nhecovare, nheco, nheco, nhecofum Nada mais é do que uma corruptela De nheco, nhecovare, varivare, varifum Ou na tradição mais atual Cantora gaúchesca precisa mudar a letra de música Para modo de realizar o espetáculo A querida e famosa cantora gaúcha e brasileira Berenícia Zambuja Queridíssima amiga aqui do jornal do Micharia Foi contratada para um espetáculo em evento vegetariano E precisou mudar a letra da música Ao invés de cantar Churrasco, bom chimarrão Ela teve que cantar Arfás e couve agrião Extra, extra, extra Grupo gaúcho é detido no Mato Grosso Essa notícia abalou a comunidade musical e fandangueira do Rio Grande, velho Os mateadores foram pegos no Mato Grosso Tomando tererê Para comentar esse fato inusitado Vamos chamar o nosso comentarista João Mentira Ô bicho velho Eu penso o seguinte, meu irmão Andrão Eu penso que nós aqui no sul O povo gaúcho tem que ser estudado Por causa que a gente se refresca com água quente Quarenta graus no lombo Nós suando embaixo do sovaco Na beira da praia Tomando chimarrão Chimarrão Ah, esse negócio de tererê é sacrilégio Seguindo o nosso puligrama do Jornal do Micharia Cantador garponeiro se perde na mata Este fato sucedeu-se para as bandas de capivari do sul O cantador e gaiteiro João Luiz das Correia Passa 15 dias enfurnado numa mata fechada Dispôs de muita preocupação Da família e dos amigos Inclusive nós do Jornal do Micharia Voluntários encontram o taura véio bem tranquilo E sossegadito no mais Daí descobriram que ele não estava perdido Que tinha ido para o mato por querer Indagado por nossa equipe de reportagens Sobre o que é que tinha sucedido Ele disse que estava tentando mostrar para a Chica Veia Qual é o pau que dá cavaco Grupo gaúcho é pego pelo conselho tutelar Na capital dos Pampa Conhecida originalmente como Porto dos Casais O grupo Os Mirins foi impedido pelo conselho tutelar De animar um fandango Por causa que a gurizada Não poderia estar fora de casa A partir das 22 horas O líder do grupo Albino Manique Grande amigo aqui do Jornal do Micharia Que mesmo sendo mirim Já é bem vividinho Foi argumentar e acabou sendo autuado Pelo estatuto do idoso Cantor gaúcho é detido na fronteira Por contrabando O cantor e compositor nativista Erto Saldanha Grande amigo aqui do Jornal do Micharia Foi pego na fronteira Foi pego na fronteira de Itaqui Grande Com uma castelhana na garupa Levando ela tranquilo na garupa do cavalo Indagado por nossa reportagem Ele se negou a gravar entrevista E só disse assim Não me filma Mimoso Artista gaúcho se estressa com fãs O estressante mundo moderno Fez mais um pacato cidadã Perder as estremeiras com o semeiante Dessa feita foi o cantador gaúcho Arlindinho da Tia Mocinha Também popularmente conhecido Como o velho milongueiro Que perdeu a paciência Com o assédio desmedido Das fãs incontida O fato se a sucedeu No asilo da Tia Quitéria Adonde o nosso laureado Artista milongueiro Foi fazer uma serenata As fãs exardadas Ficaram tão contente De ver o seu artista preferido Frequentando o seu espaço Que gritavam freneticamente Tá ficando velho Tá ficando fraco Não é mais o mesmo Tá virado em caco Tá mais incluído Do que gato em saco Foi madeira boa Que virou cavaco Nosso querido e velho milongueiro Ficou tão emocionado Que deu uma violada Com o violão Na cabeça da véia arada Perguntado do porquê De ter surtado Quando elas disseram Que ele tava ficando véio Ele respondeu simplesmente É mentira desses loucos Cantor se recusa a fazer show em aviário São Luiz Gonzaga O cantor e ídolo missioneiro Pedro Hortaça Grande amigo do jornal do Micharia Se nega a cumprir contrato Ao saber que teria que fazer A inauguração de um aviário Indagado por nossa reportagem O defensor do parque de São Miguel Apenasmente disse Que o público galináceo Só queria que ele cantasse Timbre de galo Grupo musical Inaugura o costelão 72 horas O querido e prestigiado Grupo gaúchos Fão Campeiro Para comemorar o retorno Do grupo aos palcos musicais Inaugura o costelão 72 horas Indagado por nossa reportagem Do porquê demorar tanto Passar uma costela bovina Os integrantes do grupo Foram enfáticos e teimosos Em afirmar que Cavaco também é lênero Para comemorar todos os palcos E aí